Na sua visão, quem foi o melhor e o pior prefeito de São Paulo e por quê? Talvez o Adhemar de Barros foi o melhor por ter investido em infraestrutura. Agora, o pior é, sem dúvida, o Haddad, né? Gastar tantos milhões pra pintar a ciclovia. Promete pros pobres alguma melhoria e foi prefeito e não conseguiu. Alguém realmente ineficiente, principalmente como ministro de Estado. Como baixar dinheiro TV? Apresenta. Eu sou o Táxilson Wallison, eu que vou comandar a economia agora. Todas essas lanças e escudos, fiquem cientes que vão ser taxados. Vamos taxar as flechas para prevenir acidentes. Vamos taxar o fogo para prevenir incêndios. Vamos taxar os cavalos, pois emitem muito CO2 do peito. Vamos taxar as fezes do cavalo para as pessoas que vendem para adubo. Vamos taxar a ração da galinha da mãe de vocês. Façam L! Lula! Pau o GO! Lula! Pau o GO! Lula! Pau o GO! Lula! Pau o GO! Nós vivemos um momento no Brasil, se você for analisar, não tem um número, um número negativo no país desses outros. Não sabe o que está fazendo ali, está ferrando. I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign I wanna be the greatest, everybody on their face shit Aprenda, aceite que o fim da linha chegou Todo mundo tem que aceitar isso um dia Nós não andamos de lambreta mais Porque as lambretas foram descontinuadas Nós não usamos bip mais porque elas foram descontinuadas E um político também precisa ser descontinuado Então meu recado é como respeito de um político novo Você é um leão já idoso Eu sou um leão novo entrando na política Eu quero te falar com respeito Não banque o binder porque os Estados Unidos da América Sempre o que acontece lá vai acontecer aqui Porque a gente copia esse povo 72% dos americanos estão recomendando em pesquisa Que o Biden saia dessa eleição Por condições mentais Você é um cara que é esperto Você é um cara que construiu muita coisa nesse país Mas eu quero te pedir um favor Já considere treinar uma pessoa que não seja o Haddad Que ele não dá conta de controlar nada Nem a Prefeitura de São Paulo Nem o Ministério da Fazenda Da Economia Que o nome que você quiser pôr aí Que não tá indo pra lugar nenhum Nem sei como é que chama de ser que vocês estão fazendo Mas considere não gastar sua energia pra depois de 2026 Arruma outra pessoa E por favor, presidente Lula, ajuda a gente e o povo Cada declaração sua desastrosa tem atrapalhado o nosso crescimento econômico Por favor, fica calado Com falta de comida na mesa Por favor, não faça isso Eu falo de muita coisa Eu falo de economia De fato, de tudo Tô quase que nem uma Luiz Mercadante Que nem você, o Eduardo Agora, quando é que o povo gosta? É quando eu falo, ó Nós vamos voltar A reunir a família no domingo E nós vamos fazer um churrasquinho E nós vamos comer uma fatia de picanha Com uma gordurinha passada na farinha E tomar uma porra de uma cerveja gelada Bicho, o povo entra em delírio Porque é isso que o povo quer Por favor, como dar o troco da melhor forma É um homem que me iludiu Ah, minha filha Você só dá troco quando aquilo vale mais que você Como essa pessoa não vale nada Até melhor você perdoar ele Porque ele nem vai poder te pagar E você vai ficar se cobrando Vai gastar energia à toa É um homem simples demais Se iludiu é porque você tava fora da realidade Volta pra realidade Não passe troco Não cobre nada Deixa o rio fluir Deixa essa pessoa achar o caminho dela Segue o seu, continua crescendo Se é uma mulher poderosa, importante Você vai prosperar muito Tá bom? Bora O que estão compartilhando sobre o ministro Fernando Haddad Não é meme É material de desinformação A verdade é que a carga tributária no governo Lula Não aumentou Ou seja, a carga tributária não só não aumentou Como também diminuiu E aí eu peguei a lista de coisas que ele aumentou Imposto Então teve retomada de PIS, CONFINS e CID Sobre a gasolina e etanol Teve tributação sobre apostas esportivas Achei em Shopee Aliexpress Aumento do IPI sobre armas de fogos e munições Aumento no imposto de importação sobre painéis solares Sobre veículos elétricos e híbridos Voltaram a ser tributados Teve o fim da isenção de imposto de renda e de pessoa jurídica e contribuição social De lucro líquido sobre os benefícios fiscais Nova regra para limitar juros sobre capital Pronto Teve o come-cotas dos fundos Teve a retomada do PIS e CONFINS no biodiesel E por aí vai imposto do pecado Tem ele Eu só nego tudo que for possível Se eu puder não pagar o negócio Eu não pago Porque o dinheiro vai pro ralo Vai pra sacanagem Você pra reformar o emissário aqui em 30 minutos Pega dinheiro lá fora O dinheiro que entra aqui Só vai pro ralo Você tem vários tipos de carne Você tem carne chique De primeiríssima qualidade Que o cara que consome ela pode pagar o impostozinho Agora você tem um outro tipo de carne Que é a carne que o povo consome Um músculo, um macém, um colchão mole Sabe, tudo isso pode ser evitado Eu acho que a gente precisa colocar a carne na cesta básica Sem que haja imposto Você pode separar a carne Você pode selecionar a carne Pensa o seguinte Na hora do corte Corta mais pra cá Porque aqui vai ter tributação de IBS, CBS E se cortar um pouquinho mais pra cá Não tem nada Eu não vejo como instrumentalizar Até entendo qual que é a ideia Da seletividade De quanto mais essencial Mas carne é carne Hoje o sistema atual funciona da seguinte maneira Carnes não possuem tributação de PIS e COFINS Conforme a lei 10.925 E no âmbito do ICMS Possui uma tributação de 7 ou 12% Dentro da proposta que depois de muita discussão A carne Ou melhor As carnes Porque aí nós temos de acordo com o animal Elas não serão tributadas Tanto pelo IBS quanto CBS Isso acaba melhorando Se nós pensarmos que hoje Apenas o PIS e COFINS Não é tributado E o ICMS sim No final do dia Você não vai precisar entender De cortes de carne Para alocar a tributação E vai ficar Se tudo correr como previsto Até um pouco mais acessível É importante Afinal É um produto Essencial Indispensável A sobrevivência humana Nós vamos voltar A reunir a família no domingo E nós vamos fazer um churrasquinho E nós vamos comer uma satia de picanha Com uma gordurinha passada na farinha E tomar uma porra de uma cerveja gelada Você tem carne chique De primeiríssima qualidade Que o cara que consome ela Pode pagar o impostozinho Agora você tem um outro tipo de carne Que a carne é a carne que o povo consome Frango por exemplo Você tem posto ou frango Faz parte do dia a dia do povo brasileiro O ovo faz parte do dia a dia Sabe? Então uma carne Sabe? Um músculo Uma feia Um poxa mole Sabe? Tudo isso pode ser evitado Senhor Anderson Corre Ninho Corre O que ele está fazendo? Está deixando de acreditar na Globo Eu vou contigenciar todas as horrendas de velho Eu vou cuidar de pachá Zer endings O que ele está fazendo? Eu vou cuidar de pachá Eu vou cuidar de pachá como ouça libera as costas escravo tire o capacete e me diga o seu nome meu nome é máximos tributos assalariatos um pobre trabalhador da república pagador de impostos exorbitantes servo leal do verdadeiro imperador marcos aurélios pai de um filho empobrecido marido de uma esposa empobrecida e eu terei minha renda de volta nesta vida ou na próxima 2 reais ou uma taxa misteriosa prefiro taxar esses 2 reais qual filme você escolheria taxa humana ou taxa de elite olha o taxa de elite me lembra o outro cara então fico com taxa humana qual o seu animal preferido é o texugo nunca ouvi falar olha pra você ver ele usa uma máscara parece até um ladrãozinho qual sua maior conquista ah essa é fácil é um cálice que ganhei da receita federal se você pudesse transmitir uma mensagem para o mundo qual seria apenas que busquem pagar seus impostos sabe você é sincero com você eu acho muito nobre a sua missão da clt eu acho lindo isso só falta um pouco mais de amor como assim falta um pouco mais de imposto você acha que isso é amor eu não acho eu tenho certeza já dizia o grande filósofo penso logo tacho pra finalizar gostaria de perguntar algo essas naves aí que você usa você paga o ipva? o que? isso aí é crime interestelar se eu fosse você já deixava separado o dinheiro da parcela boa noite o jornal debmental está começando o presidente lula afirmou que bolsonaro destruiu o país e deixou uma dívida trilionária aquele cara é um genocida governo lula tem o melhor índice de aprovação da história eu fiz o L uma pesquisa mostrou que pessoas de esquerda são mais cultas por influências dos artistas brasileiros eu te amo cara o gás subiu e a gasolina também, mas entenda como o pobre ganha com isso esse cabra sabe tudo carro popular fica mais caro, mas aquece a economia automobilística tá aí uma grande verdade a primeira dama canja foi eleita a primeira dama mais elegante da história esse bone é bom continuem conosco e lembrem-se no jornal debmental nosso compromisso é sempre com a verdade boa noite e até breve sou seu fã William Bonner vamos lá jogo rápido um filme o cobrador de impostos um momento no futebol cobrança de falta um animal leão um personagem favorito taxa de todo mundo odeio Cris um tipo de homenagem tributo uma receita receita federal um tipo de tecido um tipo de tecido malha fina quatro letras SMS você taxou a Shein você nunca se cansa quanto você já taxou? bilhões quantos bilhões exatamente muitos eu sei o que você é diga em voz alta taxa de está com medo? não então me pergunte o óbvio o que taxamos? os pobres é isso mesmo Tralha um homem aparentemente comum pai de família supostamente um cidadão de bem foi pego em flagrante portando dezenas de memes questionado pela polícia o crime meminoso alegou que os memes seriam para consumo próprio a patrulha desconfiou do homem que gargalhava antidemocraticamente numa via pública os policiais confirmaram a suspeita quando viram em posse do memiliante uma imagem de Haddad beijando Lula sob o título 50 tons de taxa lamentável lamentável ao ser abordado ele ainda tentou subornar os oficiais oferecendo memes a eles e dizendo ainda segundo relatos do sargento que teria muito mais memes de onde aqueles saíram o tráfico de memes vem crescendo assustadoramente e é um dos principais enfrentamentos do atual governo que já encara como uma questão de saúde pública temendo uma pandememia os memes são a porta de entrada para conteúdos mais pesados como piadas e em casos extremos até stand-up comedies um dos traficantes de humor mais procurados atualmente é Leonardo de Lima Borges Lins conhecido no crime-meme organizado como Léo Lins que tem fornecido risadas antidemocráticas a milhares de usuários pelo país os memes viciam facilmente e tem se espalhado de forma praticamente incontrolável os usuários já planejam a organização da marcha do meme reivindicando a sua descrimeminalização tramita no parlamento um projeto de lei que visa descrimeminalizar o porte de 40 gramas de meme um completo absurdo que sociedade autorizaria o porte e o consumo de 40 gramas de algo comprovadamente nocivo como memes nossa emissora assim como o governo federal se preocupa apenas com a verdade e a justiça e não podemos permitir que você seja enganado por memes antidemocráticos que querem atrapalhar o nosso projeto de poder poder ajudar todas as pessoas do Brasil viva Lula viva Haddad viva o jornalismo imparcial voltamos com você Tralha a gente está falando de criminalidade presidente e tem havido criminalidade também nas redes sociais no ambiente cibernético o senhor é muito defensor de que as boas práticas que estão sendo adotadas na União Europeia sejam replicadas no Brasil mas a gente tem visto o congresso que não está muito disposto a discutir esse tema e temos agora a inteligência artificial também que pode causar muitos danos principalmente com o deepfake nas eleições brasileiras de que maneira o poder judiciário pode atuar para evitar essa criminalidade nas redes sociais olha o ideal nessa matéria tanto das plataformas digitais quanto da inteligência artificial é que vem uma regulação do congresso nacional esse é o espaço próprio para o debate público e enfrentamento dessas questões evidentemente se não houver essa atuação do congresso nacional aí é possível que o tribunal superior eleitoral tenha que agir e é possível que o supremo tribunal federal tenha que agir há inclusive ações no supremo duas pelo menos discutindo isso os relatores aguardaram um pouco uma legislação que em algum momento pareceu que viria do congresso ainda tem a expectativa de que possa vir é o PL das fake news é isso o ideal é que venha do congresso o problema é que as vezes o congresso não atua aparece um caso concreto a gente tem que atuar e dizem que a gente está judicializando a política mas a verdade é que o supremo não pode dizer eu não julgo porque não tem lei tanto em algum momento a gente vai ter que julgar e eu não sou muito de julgar as coisas pra frente não desaforo leio muito a imprensa tem algum setor da imprensa que eu não quero que eu vote ser candidato porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação nesse país fico com receio quando o senhor diz que vai regulamentar a imprensa isso é isso é uma censura velada não tem medo não ajude rapaz mas como é que eu vou ajudar se o senhor está falando que vai regulamentar a imprensa não acha que a internet tem que ter uma regulamentação uma regulamentação uma regulamentação que não seja censura uma regulamentação que permita que a gente conduza a internet mais por bem do que por mal e o cara que tem o SBT tem o SBT no Brasil inteiro o cara que tem é democratizar um pouco isso repartir isso tem que ter um limite o Thomas e você ir contra isso não é muito fácil agora neste caso a quantidade de peças produzidas e distribuídas postadas nas redes sociais nos últimos dias mostra o que você falou é uma coisa profissional nessa situação se você consegue identificar a origem eu acho que no futuro você precisa regulamentar isso porque acaba virando uma operação para desmoralizar uma pessoa tudo bem tem a taxação das compinhas bom eu acho que tinha que taxar mesmo é correto essa taxação agora não dá para ficar não se preocupar com isso é preciso tentar identificar a origem para coibir para evitar que futuros ataques sejam feitos é a minha opinião eu acho até que isso tem que ser regulado você não pode de repente deixar que alguém resolva por exemplo fazer uma campanha contra o Thomas vai lá e quer destruir a reputação do Thomas não vão conseguir mas tentam você tem que descobrir quem está por trás disso Valdo eu concordo geralmente com você mas dessa vez eu vou discordar não tem sentido você querer que se dose o nível da gozação não tem sentido nenhum se for uma lúnia difamação tudo bem agora esse tipo de coisa não dá para controlar porque senão a gente está perdido a topornou também a topornou eu vim a comprar um adesivinho de fibra de carbono para o meu carro que estava 350 pratas mas na hora de botar no carrinho fica 700 é mano Haddad do caralho cara eu tive que dar umas seguradas olha isso né o cara é adesivinho do carro eu tive que dar uma segurada em comprar vinil para minha coleção porque agora está taxando meus vinices caraca velho está taxando os vinices ó vão regulamentar os memes eles vão regulamentar os memes eles vão taxar os memes agora meu Deus do céu há quem defenda isso aqui mas tem esse tipo de operação que tem de ser coibida na minha opinião o cara quer proibir meme o cara quer proibir meme ele quer proibir meme o cara fala que Bolsonaro é ditador ele quer proibir meme filha da pele vagabundo nossa senhora vem um desgraçado desse não dá não dá galera que chamava Bolsonaro de ditador agora quer proibir meme eles querem proibir meme nossa vem não dá pra acreditar nesse país mais não consigo depois do desgraçado desse vem chamar Bolsonaro de ditador tá tomando um tom das compinhas bom eu acho que tinha que taxar mesmo é correto essa taxação é correto agora fazer meme não pode pode ficar sonhado pode até tentar descobrir pra processar mas descobrir pra parar não não pode eu acho que deveria porque assim bom eu acho que deveria porque eu sou um paga-pau de bandido não que eu até diria que pavimenta uma expectativa em relação a reforma do imposto de renda que a Nade pretende apresentar continuando pretendendo apresentar no ano que vem e que alcança exatamente esse campo que é capaz desse tipo de humor porque esse humor não é um humor popular ah entendi gente quando ele vai por mais imposto nas pessoas só porque elas fizeram meme imposto sobre meme porque não é o popular não é o povo que faz o meme são grandes empresários que fazem o meme grandes capitalistas que fazem o meme o capitalista lá que tá fazendo 350 milhões de reais por mês tá muito preocupado em fazer meme em casa é é isso o meme é o problema é você fazer humor ainda com a cara de um cara que tá acabando com você esse é o problema esse é o problema pra redesgoto esse é o problema se há se há vazamento foi um hacker foi um hacker mas se há vazamento e foi um hacker o vazamento não tem tanta importância se há vazamento foi um hacker e o vazamento não tem tanta importância o que que se faz? se trata como? se considera o que? ah, não tem não, não, não não podemos levar em conta por favor me ajuda eu não sei quem você é eu não sei o que você quer se estiver buscando benefícios o governo está sem dinheiro o que eu tenho é um conjunto bem particular de habilidades habilidades que eu adquiri durante uma longa carreira habilidades que me tornaram um pesadelo para pessoas como você se pagar seus impostos agora isso tudo acaba e eu não vou te procurar eu não vou te perseguir se não eu vou te procurar eu vou te encontrar e eu vou te taxar eu já vivi demais eu já tenho experiência demais e eu não vou enganar o povo mais uma vez eu não vou enganar o povo olá Brasil aqui é o Terry Tarsas e prometo taxar esse desodorante nas próximas 48 horas quero ver todo mundo fedendo o sovaco no ônibus lotado indo trabalhar Lula se elegeu para ver o pobre se fuder mesmo vou te taxar essa é a quadrilha do ladrão shopi eu já taxei e o pix foi também eu te taxei como jamais um outro alguém vai taxar numa conta qualquer vejo outro imposto verde e amarelo penetrando sem cuspe meu toba uma foice e um martelo no dia em que eu taxei sua casa o bolus me disse me deixei entrar é preciso taxar as pessoas como se não houvesse amanhã mais mil impostos te taxei se não gostou mas volta a achar vovô olha que coisa mais cínica o Janones racha e o Haddad ministro que vem e te taxa num podre arcabouço a caminho do caos